Tunderlaw acertou o arremesso a 25 metros da tabela. É o equivalente a quase o tamanho de uma quadra oficial. Segundo o site da Confederação Brasileira de Basquetebol, são 28 metros de comprimento. E esse não foi o primeiro feito do jogador. Ano passado foi a sexta mais distante. Agora, Tunderlaw tem dois recordes para comemorar.